Olá pessoal, bem-vindos a mais um mototipo, aqui na Baito Pedra, fala-vos o Pedro. Vou lançar aqui o jogo entre o Porto e o Atlético de Madrid. Hoje o Atlético perdeu em casa, depois de estar a ganhar um zero. Defensivamente este Atlético, como eu já disse em tips anteriores, não tem nada a ver com aquele Atlético que nós conhecíamos, com o Eza defensivamente. O Porto, por outro lado, tem aqui uma grande dúvida, que é chamada a partida. Não me acredito que o Conceição volte a arriscar para depois agravar ainda mais. Vai ter dois jogos importantíssimos com o Benfica este mês e, por muito que o Pepe seja importante, estar a perder-lo para mais tempo não tinha lógica absolutamente nenhuma. Portanto, será bom. A partida, assim eu estou a falar hoje, mas não creio que ele não está em tratamento, não tem treinado. É uma zona algo perigosa, porque se piorar depois é complicado. Portanto, será um jogo que eu prevejo com golos, nas duas balizas, porque o Fábio Cardoso não tem nível para jogar no Porto. Depois o Porto não tem lá atrás a altura do clube. Mas, por outro lado, ofensivamente o Porto está fortíssimo, cria muitas ocasiões de golo. E, normalmente, em casa, no Dragão, para as Champions, costuma dar autênticos corretivos no adversário. O Milão poder ter sido goleado. Claro que o Liverpool é um caso à parte, mas este Atlético está ao alcance do Porto. Só que espero golos do Atlético também, porque o ataque do Atlético fala por si. O Atlético é mais forte ofensivamente do que ofensivamente. Atualmente, é aquilo que eu acho. Por isso, um mais 2,5 a 2,20. Eu acho que sou obrigado a entrar nisto, porque... Atendendo à importância da partida para as duas equipas, porque o Porto pode-lhes chegar ao empate, mas depende do outro resultado em Milão. Em Milão, com o Milão a receber o Liverpool já apurado, e mais que apurado, já de primeiro lugar garantido. Por isso, há que ter cuidado e jogar para ganhar, porque até pode-se ganhar em último Porto em caso de derrota. Está mal, grande abraço.